Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu hoje trago-vos aqui uma perla daquelas. Está cada vez mais difícil fazer vídeos que vão contra a narrativa oficial do governo, contra a linha do pensamento único. Portanto, eu hoje vou fazer um vídeo a favor desta linha do pensamento único, a favor daquilo que o governo gosta, que se fala, que se diz, porque eu não como queijo. E lembro muito bem das coisas que eles disseram há um tempo atrás e vou partilhar com vocês. Tali, DGS. Quando aparecer aquilo no Facebook e no YouTube a dizer que, atenção, que isto vai contra, não, isto é da DGS. E quem é que falou? Uma das pessoas mais importantes da DGS. A sua diretora-geral de saúde. A avózinha. Portanto, torna-a a alertar. Isto é da DGS e foi a diretora-geral de saúde que disse isto. Ora, o que é que ela disse? Eu não posso ler. Mas está aqui. E vai ser bom lendo. Bom lendo. Vou puxar um pouco acima. Portanto, tudo bons conselhos. Tudo bons conselhos. E está aqui. Nada nos deve deixar descansados. Nem baixar a guarda. Nem dar uma falsa sensação de seguranças. Ok, era só o que eu vos queria deixar. Não aguantar mesmo. Obrigado.